Bom, eu também tenho uma Nakshatra de Vênus, então calma, ok? Mas a ideia é a seguinte, depois do período do Vênus, que é 20 anos, todos os outros que vêm, vêm muito rápido, ok? O Sol são 6 anos, Surya, o Chandra são 10 anos, Chandra, ou a Mulua são 10 anos, Chandra, e o Marte são 7 anos, Kudya, ok? Essas três eras, elas são as mais rapidinhas uma atrás da outra. Não tem nenhuma outra combinação de eras que você passa 6 mais 10, 16, mais 7, 23, de uma maneira tão relâmpago. Por exemplo, só a era do Vênus dá 20 anos, ok? Então, se você vê 23 anos, é capaz de gerar três eras, o que é uma coisa bem, digamos assim, assustadora, por um certo sentido. Aí, os próximos, o Urarro é 18, o Júpiter é 16, o Saturno é 19, o Mercúrio é 17. Então, assim, também tem um certo problema a pessoa nascer no início da era do Urarro. Mas quando a pessoa nasce no final da era do Vênus, no último padá do Vênus, que pode ser ou da Nakshatra de Barani, ou da Nakshatra de Purva Paguni, ou da Nakshatra de Mula, depois vem Purva Achada. Eu acho que é isso. Não, não sei. O ponto é o seguinte. É Purva Achada. Você tem que, entre aspas, amadurecer muito rápido. Assustadoramente rápido. Ok? Porque na quinta era, se você nasce na Durarro, você chega na tua quinta era com 70 anos de idade. Quando você fez 70, você chega na quinta. Isso é um ponto extremo da curva. Ok? O outro ponto extremo da curva é nascer nos cinco últimos anos da... O último pedaço, né? O último quarto dos 20 anos de uma Nakshatra do Vênus. Porque vai fazer com que, se eventualmente você nasceu com 5, 4, 3, 2, 1, você tenha só 23 anos, aí eu no máximo 28, para chegar com 28 anos de idade, 27, 26, 23, 24, qualquer coisa que seja, na sua quinta era. O que é a primeira era? É você aprender a ser você mesmo, como você estava vendo lá naquele vídeo. A segunda era é você ser, digamos, aculturado num ambiente social. Então, meio que do 1 ao 7, ou do 5 ao 11, mas ainda é pouco, você está sendo aculturada dentro de uns valores. Independente, se você está naquele último pedaço, vai ser alguma coisa dentro desse range. Quanto menos, mais, digamos assim, aquilo vai ficando a risco para a nossa sociedade. Ok? Aí, suponha que você está lá, num 1 ano de idade, você nasceu. Aí, com 7 anos de idade, você já terminou o seu processo de aculturamento dentro de uma sociedade. Ok? Até aí, não tem tanto problema. Isso acontece com uma certa frequência com um monte de gente. Mas aí, na tua terceira era, que é uma era, digamos assim, onde você aprende a ser você mesmo, suponha que você está ali dos seus 7 aos teus 17 anos de idade. Esse período, no geral, todo mundo está na segunda era, e faz com que você seja uma adolescente precoce, ou, eventualmente, até uma adulta precoce. Isso é muito clássico na situação de gente que perde a mãe, o pai, ou qualquer coisa assim, que com 7, 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, tem que se cuidar de si, tem que pagar as contas, tem que, digamos assim, virar um adulto muito rápido. Ok? Seja num nível emocional, seja num nível prático, físico, monetário, etc. Dos 7 aos 17, você já está na sua terceira era, é muito jovem. O ideal é que a gente chegasse na nossa terceira era com uns 20 anos de idade, começasse ela ali. Se começar a partir dos 15, já está de bom tamanho. Ok? Porque a gente já tem o nosso corpo físico pronto. Pelo menos, minimamente pronto, para poder carregar coisas, se precisar. Com 7 anos de idade, 8 anos de idade, 12 anos de idade, isso ainda não acontece. A nossa biologia ainda não está pronta para isso, para encarar a terceira era. Ok? E na terceira era, a gente, muitas vezes, quer ser alguém, e com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com a idade ainda teen, as pessoas não te respeitam no geral. Então é uma terceira era extremamente sofrida. Ou porque você já é muito mais, entre aspas, karmicamente adulta do que todo mundo. E ninguém te respeita. Ou porque você é muito adulta, e o universo, digamos assim, te obriga a ser um adulto antes da hora e teu corpo não te aguenta. Ok? Então começamos o drama, certo? Da terceira era, do quarto padar de Vênus. Aí a quarta era, vem a era do Marte. Se você está lá, começando ela com 17 anos, até os 24, se você está começando ela com os 20, qualquer coisa, vai até os 27. Você ainda não fez 30 quando você vai chegar na tua quinta era, na era de Iraro. Ok? Então, a quarta era do Marte, ela meio que vai ser o que foi a terceira era para todo mundo. Mais ou menos, na nossa terceira era, como eu disse, começa lá pelos 15, 20, 25, 30, qualquer coisa que seja. Ok? Só para a gente ilustrar. Se uma pessoa nasceu no início do Iraro ou do Júpiter, isso vai dar com que a pessoa, por exemplo, 18, 16, 34, 51. Uma pessoa que nasce no início da era do Iraro, chega no início da quarta era com 51 anos, compara 51 com 17. Tem uma certa diferença, só três vezes menos. Então, a quarta era do Marte é o momento onde essa pessoa tende a, de alguma forma, descansar um pouco. Porque ela busca algum grau de conforto, já trabalhou muito, etc e tal. Não, a quarta era as pessoas buscam descansar. Ok? A primeira busca ser, a segunda fica debaixo da asa da galinha, ou seja, fica dentro de uma estrutura social que protege ela. A terceira, ela rompe a casca do ovo e sai, digamos, atravessando a rua, sem a galinha estar por perto. A quarta fala, epam, eu acho que eu já fiz coisa ousada demais na minha vida. É melhor repensar, é melhor atenção para essa frase. Amadurecer um pouco. A quarta era é uma era onde a gente começa a avaliar todas as coisas que a gente achava que a gente era certo na terceira era. Ok? E isso, você estando lá com seus 17, 18, 19, 20, no geral. Você não vai ter a experiência de vida suficiente para maturar aquilo de uma maneira adequada. É que nem você pegar uma banana muito verde do cacho. Aquilo dali vai demorar muito a amadurecer. Ok? Não quer dizer que isso vai ser uma obrigação, uma verdade absoluta na vida de todo mundo que nasceu no quarto padá de Vênus. Mas, no geral, é dramático porque a pessoa está buscando ter um pouco mais de conforto na vida e muitas vezes ela não tem como pagar isso. Ok? Eu chamo a quarta era a era do gerente. Na terceira, você rala, feito condenado. Na quarta, você quer sentar numa cadeira mais confortável. Você quer não ter que estar trabalhando até 10 da noite, etc. Por exemplo, na minha terceira era, que, como eu nasci numa naquichatra de Vênus também, foi a da lua, eu trabalhava feito um corno. Não que hoje em dia eu não trabalhe tanto, mas, assim, hoje em dia eu já quero uma cadeira que reclina, eu não fico mais num banco duro, etc. Entende? Então, aí tem esse problema que a quarta era é a era do Marte. E o Marte não é muito bom para descansar. Ok? Então, por exemplo, eu estou na minha era do Marte também. E, assim, quando eu tiro férias, eu fui para o Bala recentemente tirar férias. E aí, eu só trabalho umas duas horas por dia nas férias, só para sentir, tipo, ufa. Então, a pessoa na quarta era, ela tem uma dificuldade de descansar no nascimento como a Naxaca de Vênus. Porque o Marte representa a ação. E o Marte representa a necessidade de agir. Ok? Então, no geral, o que que acontece? A Lua, que seria bom para descansar, a pessoa atrapalha é alucinado. O Marte, que seria bom para descansar, a pessoa não consegue parar de trabalhar. Meio que isso. Ok? Mas, o principal, que é o que a gente vai conversar contigo com mais detalhe, só um instantinho, é que a pessoa chega na quinta era muito jovem. E a quinta era, eu chamo era de presidente da empresa. A terceira, você entrou na empresa, ralou pra caramba. A quarta, você virou gerente. A quinta, você virou diretor, presidente, ou qualquer coisa que seja. Ok? Teoricamente, é uma era onde você já deve ter um reconhecimento profissional grande. Teoricamente, ok? pra você poder mandar nas pessoas. Ok? Só que orar, orar, ele é muito louco. E uma pessoa que chega na quarta era, na quinta era, vamos lá, supondo que foi ali com cinco anos de idade, só pra facilitar, assim, pra ser menos pior, cinco, mais seis, onze, mais dez, vinte e um, mais oito, vinte e oito, ainda deu menos de trinta. Ok? Então, dos vinte e três aos vinte e oito, mais ou menos assim, a pessoa chega na era do rarro, muito jovem. A gente fala assim, é melhor chegar na era do rarro depois dos quarenta e dois, quando o sistema, digamos assim, fica um pouco mais capaz de lidar com os sentidos. Vamos botar dessa forma, com menos testosterona, com menos necessidade de reprodução biológica, etc. Quando a gente chega na era do rarro, tão jovem, e isso só acontece, por definição, isso só acontece se você nasceu no final da nakshatra do Vênus, ou no terceiro? Pode perguntar. Isso não é rarro, isso é... Não, olha só, a gente tem cento e oito possibilidades de zodíaco, e dentro dessas cento e oito possibilidades, a gente vai pegar trinta e seis combinações diferentes, que são algoritmos de karma, ok? Você nascer na parte um do queto, parte dois do queto, parte três do queto, parte quatro do queto, e parte um do Vênus, e assim sucessivamente. Como são quatro partes, vezes nove graus, a gente tem trinta e seis algoritmos de idade, algum deles são críticos, por exemplo, que a gente está falando, que é o nascer no quarto pedaço do Vênus. Outro que é crítico é nascer no primeiro do rarro, que aí a pessoa chega na quinta era com setenta e um, setenta, ok? Mas o mais importante é que a era do rarro, ela é uma era por definição frustrante do mundo materialista. Uma pessoa que tem uma lua na nakshatra do Vênus tende a ter uma mente materialista. Eu posso dizer que no meu caso isso é verdade, a maior parte das pessoas materialista no sentido de curtir a vida. Lua na nakshatra de Vênus a pessoa sabe curtir a vida, dá licença, se é para saber curtir a vida, eu sei fazer isso, ok? Só que na era do, porque o Vênus ele é caraca disso, ele é significador disso, só que quando chega a era do rarro, a pessoa toma umas porradas de frustrar a vida materialista dela, muito jovem, o que é a vida materialista? Eu vou ser feliz quando arranjar um emprego que eu quero, eu vou ser feliz quando ter o casamento que eu quero, ter o filho que eu quero, ter o marido que eu quero, ter o não sei o que que eu quero, ter o não sei o que eu quero, quando algum objetivo material se torna a finalidade da vida, ou seja, uma vida materialista. Então, todo mundo que nasce numa nakshatra de Vênus enfrenta a quinta era do rarro e tem que, digamos assim, levar porrada o suficiente para, se não morreu antes, aprender a ser menos materialista, ok? É um balanço na conta. Se a pessoa sabe muito bem ser confortável na existência na era do rarro, ela vai aprender a encontrar o divino, porque a vida vai ficar um pouco mais frustrante, frustrante no sentido materialista e abrir a porta para uma caminhada espiritualista. É, não é exatamente desapego, é, digamos assim, mais identificação com o divino, isso pode gerar, muitas vezes gera um desapego. E, basicamente, a ideia é que quem nasce nesse quarto padá do Vênus, seja na nakshatra de Barani, seja na nakshatra de Porovagone ou de Porovachada, ela é convidada a, digamos assim, entrar no mundo espiritualista cedo, antes dos 30 anos de idade. E se não entra, a era do rarro fica 18 anos massacrando a pessoa, até ela ter maturidade suficiente na era do Júpiter para entender o recado que se ela tivesse entendido lá com seus 25, 27, 30, 35, qualquer coisa assim. Ela teria tido uma vida muito mais fácil. Ok? Calma, 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 calma. De novo, o objetivo maior dessa combinação é a pessoa entender que a necessidade espiritualista da vida dela é muito forte e ela não vai poder escapar, porque ela, desde muito cedo, está sendo empurrada para um desenvolvimento espiritual, coisa que, no geral, acontece com 50, 60 anos de idade, ela está ali antes de 30. ela não está entendendo o que está acontecendo com a vida dela, que é o que a gente vai procurar olhar na tua vida agora. Calma, calma, respira, respira. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 Haryam.